Música Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eduardo e estou trazendo mais um tutorial do Autodesk Maya e esse vídeo é sobre Smooth lembra que em vídeos anteriores eu sempre falava que existia uma ferramenta que servia para arredondar os objetos pois como vocês estavam modelando com baixa quantidade de polígonos o objeto ficava de uma forma bem quadrada, bem facetada pois bem, essa ferramenta se chama Smooth, eu vou ensinar ela agora para vocês eu criei aqui um cubo, no caso agora eu vou vir aqui na China Box vou colocar 3 subdivisões em todas as partes e agora venho aqui em Mesh, Smooth e venho aqui no quadradinho aqui pessoal, é o número de divisões que vocês vão colocar, quanto maior o número de divisões, mais arredondado ele fica aqui em Continuity pessoal, quanto maior for esse número, maior vai ser a área de arredondamento mais ele vai deixar o objeto arredondado, beleza? aqui no caso, só para dar um exemplo, eu vou colocar 0.5 e vou arredondar o objeto apenas com uma divisão vejam que o objeto já ficou um pouco mais arredondado, só que ainda está bastante facetado beleza, vou voltar aqui e vou aumentar a quantidade de Continuity e vou aplicar vejam que agora ele arredondou ainda mais o objeto só que ele ainda está bastante facetado, porque eu não aumentei o número de divisões aqui tranquilo, agora aqui no caso eu vou colocar 3 o máximo que o Maya faz, pessoal, são 4 divisões eu vou aplicar e vejam só o objeto ficou de uma forma bem suave, bem arredondada só que reparem que com uma quantidade muito grande de polígonos por isso que vocês tem que tomar bastante cuidado na hora de modelar usando o Smooth para não sobrecarregar o objeto e não deixar o cenário muito pesado beleza? vocês podem ver, pessoal que ele dá um efeito bem parecido com a do Bevel o Bevel muitas vezes pode dar alguns erros então em alguns casos vocês podem acabar usando a do Smooth para poder dar o mesmo efeito em que o Bevel dá eu vou fazer eu vou dar um exemplo como que vocês podem fazer isso vou fechar aqui apagar esse cubo vou fazer um outro cubo aqui no caso vou vir aqui na China Box no caso eu vou especificar 3 também certo? com o botão direito pressionado eu venho aqui em Add dou um duplo clique aqui com o Shift pressionado dou outro duplo clique aqui vejam que ele seleciona todas as arestas em volta dessas que vocês clicaram seleciono a ferramenta Scale e dou uma afastada uma da outra repitam esse processo em todas as outras segura o Shift, duplo clique pronto pronto e agora aqui para finalizar Shift pressionado pronto vejam que eu deixei as arestas sempre bem próximas das extremidades do cubo beleza vou vir agora aqui em Object Mode vou vir aqui em Mesh Move no quadradinho no caso acho que eu vou especificar aqui só 2 e vou aplicar vejam pessoal que o efeito que ele deu é bem similar a do Bevel deixou arredondado bastante bem arredondado perdão as arestas as extremidades do cubo certo? então quando o Bevel proporcionar algum erro na hora de fazer esse efeito usem a do Smooth vejam que ele não arredondou por completo o cubo só mais essas extremidades e para provar como que vocês colocando essas arestas em volta perdão bem próxima das extremidades do cubo eu vou dar um exemplo aqui a importância de vocês terem feito isso vou fazer um cubo sem especificar novas subdivisões então eu vou vir aqui em Mesh vou dar um Smooth vejam como que ele fica ele praticamente ficou oval ele virou praticamente uma bola certo? então essa é a diferença entre vocês não colocarem divisões no meio do cubo e de vocês colocarem especificando assim praticamente as áreas em que ele vai arredondar mais beleza pessoal? bom um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês vindo aqui clicando fazendo um plano vou aumentar o tamanho vim aqui na China Box vou especificar aqui 10 por 10 beleza vou selecionar opção de vértice vou selecionar isso aqui que eu acho que é o que fica no centro mesmo aqui na Movitol vocês deem duplo clique selecionam a Soft Selection que eu já havia ensinado em aulas anteriores em vídeos anteriores vou aumentar aqui o raio da área de influência para 6 e vou puxar pronto vou tirar a opção da Soft Selection fechar selecionar Object Mode vou vir aqui em Mesh Smooth no quadradinho vou selecionar aqui acho que 3 divisões e vou aplicar vejam a quantidade de polígonos que ele colocou e vejam como que ele suavizou a malha pessoal deixou bem arredondado como se fosse um morro mesmo mas bem suave não daquela forma quadrada como ele ficou na hora em que eu puxei a malha usando a Soft Selection beleza pessoal e o último exemplo que eu quero dar para vocês vou criar aqui um cilindro aqui vou vir aqui na China Box aqui eu vou especificar 10 subdivisões vejam que ele ficou bem facetado bem mesmo fica até mais fácil de vocês selecionarem as faces vou dar aqui um extrude subir aqui vou enlarguecer abaixar aqui um pouquinho vou dar outro extrude novamente novamente e aqui está bom com o botão direito selecionar Object Mode e agora vou vir aqui em Mesh vou dar um Smooth vejam pessoal a diferença em que o Smooth deu está certo que o objeto não ficou muito bonito eu sei mas só para vocês verem a diferença eu vou voltar um procedimento para vocês verem como que ficou diferente como ficou bem arredondado a malha vejam que antes estava bem quadrado vejam depois como que ficou bem arredondado bem suave beleza pessoal bom essa ferramenta vocês podem ver que ela é de extrema importância porque na hora de vocês modelarem vocês não precisam usar muitos polígonos na hora de vocês começarem comecem sempre com poucos assim aí na hora de finalizar vocês vão usando a Smooth beleza bom pessoal o que eu tenho para dizer para ensinar era só isso espero que vocês tenham gostado na parte de Low Poly basicamente era isso que eu tinha para ensinar eu vou buscar agora novas coisas para poder ensinar sobre o Maya pessoal não se esqueçam também de checar no meu canal os parceiros que eu tenho que fazem gameplays como por exemplo do WGD do canal Twin Shadow do canal agora que eu tenho que é do Wildplay beleza pessoal o canal está crescendo um pouquinho aí eu vou fazendo novas parcerias beleza bom pessoal eu queria muito que vocês também comentassem nos vídeos falassem o que vocês estão achando críticas eu aceito numa boa eu queria muito que vocês também dessem sugestões para o canal o que vocês querem que eu traga a mais eu queria muito também fazer gameplay pessoal mas não sei se o meu PC vai aguentar fazer gameplays de jogos muito pesados porque como vocês já sabem meu PC não é muito forte então eu queria saber também que se vocês quiserem que eu faça alguma série alguma série de gameplay eu queria saber se vocês preferiam que eu fizessem em um outro canal ou se vocês gostariam que eu fizesse nesse mesmo aí eu misturaria gameplays com tutoriais beleza então pessoal estou contando com vocês para vocês comentarem darem dicas do que vocês querem ver de algum outro programa talvez que eu possa ajudar gameplays beleza pessoal bom era só isso mesmo que eu tinha para ensinar se vocês gostaram pessoal não se esqueçam clique em gostei se gostaram bastante e querem ajudar na divulgação favoritem o vídeo se ainda não se inscreveram pessoal se inscrevam ali em cima e bom pessoal era só isso um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo fui tchau tchau